Olá, boa tarde. Para você que vive com a Canção Nova, a Semana Santa, é hora de notícias a serviço da Vida e da Esperança. Confira os destaques de hoje. No próximo dia 10 de abril, às 9 da manhã, terá início a edição 61 da Assembleia Geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. O encontro acontecerá no Santuário Nacional de Aparecida. Em mensagem a todo o povo católico do Brasil, Dom Ricardo Ropers, secretário-geral da CNBB, fala sobre a reunião do Episcopado. A Assembleia Geral é a expressão e a realização maior do afeto colegial, da comunhão e da corresponsabilidade dos bispos, pastores da Igreja no Brasil. Na Assembleia Geral, nós, os bispos, procuramos o diálogo e a mútua colaboração, realizando os objetivos da CNBB para o bem do povo de Deus. Como espaço de encontro, nós, os bispos, exercemos o serviço à Igreja à luz do tríplice munus do Cristo Senhor. Ensinar, santificar e reger. Nesta Assembleia, vamos tratar dos assuntos pastorais, de ordem espiritual e temporal, relativos à missão da Igreja, dos problemas emergentes na sociedade, sempre na perspectiva da evangelização. Por isso, contamos com a sua oração para a 61ª Assembleia Geral da CNBB. Termina no próximo dia 31 o prazo para a realização do exame toxicológico dos motoristas das categorias C, D e E, que tem carteira com vencimento entre janeiro e junho de 2024. A Secretaria Nacional de Trânsito alerta que a não realização do exame representa infração gravíssima com multa de R$ 1.467,35 e perda de 7 pontos na Carteira Nacional de Habilitação. A infração pelo descumprimento do prazo será verificada diretamente pelos sistemas eletrônicos dos departamentos de trânsito estaduais e Distrito Federal. Na prática, isso significa que após o 30º dia do vencimento do exame, o condutor já poderá ser multado com a aplicação da pena a partir de 1º de maio. O condutor pode verificar se o seu exame toxicológico está em dia por meio do aplicativo da Carteira Digital de Trânsito. Hoje, na série Semana Santa, Dom João Francisco Salme nos fala sobre o mistério do silêncio vivenciado na sexta-feira e no Sábado Santo. Acompanhe. Na sexta-feira santa, nós acompanhamos Jesus prisioneiro, sendo julgado, açoitado, coroado de espinhos, carregando a cruz, sendo nela pregado. Às 15 horas, nós celebramos a solene ação litúrgica da morte do Senhor. É bom lembrar e contemplar Maria, sua mãe, aos pés da cruz, acompanhada de João. Até a Vigília Pascal, ao longo da noite de sexta-feira e do dia de sábado, nós vivenciamos um grande silêncio, o silêncio do sábado santo. Neste tempo, não se celebram os sacramentos. Fazemos a experiência do aparente silêncio de Deus. O silêncio do luto, do fracasso, da dor, da violência e de tantos outros males. Todos esses silêncios, Deus os acolhe porque experimentados, assumidos e transformados no silêncio do seu Filho Jesus. Nós cremos em Deus que sabe transformar uma sexta-feira santa num domingo da Páscoa, domingo da ressurreição, domingo da vida. Eu fico por aqui, mais informações você encontra em nosso portal, noticias.cancionova.com e às 15h para 7h da noite, acompanhe o Canção Nova Notícias. Jornalismo a serviço da vida e da esperança. Ótima tarde para você. Música 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 Música